Olá, pessoal! Estamos aqui com a Beatriz, que foi a segunda colocada no concurso da Cefaz Ceará para o cargo de Auditor Fiscal. Auditora Fiscal, não é isso? Tudo bom, Beatriz? Tudo bem. É um prazer ter você aqui com a gente, compartilhando sua história. Então, você apresenta um pouquinho para o pessoal conhecer. Primeiramente, é um prazer enorme estar aqui, podendo contar um pouquinho da minha história e talvez inspirar o pessoal. O meu nome é Beatriz, eu tenho 28 anos, eu sou formada em Direito, sou carioca e atualmente moro no Rio. Já sou servidora pública do Tribunal de Contas do município lá e vou contar um pouquinho da minha trajetória que começou lá em 2015. Que legal! E de onde surgiu essa ideia de estudar para concurso? Começou lá em 2015, já é servidora do Tribunal de Contas. Por que você decidiu estudar para concurso? Meus pais são servidores, né? Então, assim, eu acho que como todo mundo, eu quis ser professora, eu já quis fazer educação física, eu já quis, sei lá, já quis fazer engenharia, cheguei a fazer vestibular para engenharia também. Mas, assim, sempre perdida, né? Porque com 17 anos você não tem muito norte. E aí meus pais, que já eram servidores, que sabiam da questão da estabilidade, né? Que era uma escolha, assim, é uma escolha segura e também é legal, você tem chance de crescer, de fazer a diferença e tudo. E sempre me estimularam muito a seguir nesse caminho. E eu gostava muito, assim, da condição de vida que eu tinha e tudo. E eu falei assim, eu quero ter isso, eu quero ter isso também, né? Na minha vida profissional. E aí me inspirei, busquei conhecer um pouco mais, especificamente em relação à carreira fiscal. Minha mãe hoje é aposentada, mas ela foi fiscal de transportes do município do Rio. Então, assim, com 17 anos, quando eu me vi naquela situação de ter que escolher o que fazer, eles falaram assim, faça direito, porque pelo menos vai te abrir um leque enorme de opções para estudar para concurso. Então, já começou meio que dali, né? No vestibular já foi nesse sentido de pensar em fazer algum concurso, né? Porque eu não sabia muito bem se eu queria seguir mesmo a... Pensava na carreira fiscal, mas no meio que caminho até cogitei, né? Conhecer mais a área jurídica. Atuei estagiando, não gostei muito, então eu descartei a área jurídica da minha vida. E aí, em 2015, que foi mesmo que eu me direcionei para os estudos da área fiscal. E aí você foi aprovada no TCM Rio, é isso? Em 2015. Não, o concurso do TCM Rio foi em 2016. A prova objetiva foi em outubro e a discursiva foi em dezembro. Aí começou eu fazendo uma turma básica fiscal, num curso presencial, em 2015. Aí, acho que com seis meses nessa turma básica, começou a ter aqueles rumores de que abri o Tribunal de Contas do município. E eu ainda não estava formada na faculdade. E assim, com uma base tão frágil, né? De seis meses, não tinha muito como encarar um concurso fiscal com aquela gama de matérias. Tinha pegado só aquelas matérias bem básicas mesmo. Então, um professor, na época, me deu muita força, assim, para realmente me direcionar para esse concurso TCM, que é de nível médio, né? E aí, em meados de 2015, eu comecei a estudar para o TCM Rio, né? Para fazer a prova em 2016. E aí deu certo, foi aprovada, está trabalhando lá. E aí, parou de estudar por um tempo, voltou depois ou continuou os estudos ali para a área fiscal? Então, para o TCM Rio mesmo, eu já dei uma parada no meio do caminho, porque começou... Acho que é normal isso, ainda mais quando você está muito no comecinho da caminhada. Eu fiz a turma para o TCM, de meados de 2015 até o final de 2015, começo de 2016. E aí, aqueles rumores foram dando aquela esfriada, ia sair, mas não tinha muita data e tudo. Então, no começo de 2016, eu devo ter ficado em seis meses sem estudar, porque desanimei um pouco, também tiveram umas questões familiares e tal. E aí, eu só retomei depois que saiu o edital, em julho. Junho, julho, por ali. E aí, depois que passou o TCM, eu parei novamente de estudar para concurso, porque eu estava me formando na faculdade, né? No começo de 2017. Então, eu... Na época, acho que tinha tido alguma... Acho que não sei se foi greve, foi alguma coisa assim. E aí, eu tive que fazer dois períodos em um na faculdade, monografia, estudar para o AB. Então, assim, no começo de 2017, eu dei mais uma parada nos estudos para concurso público para poder focar no término da minha faculdade. E aí, eu fui retomar novamente os estudos para a área fiscal, lá para meados de 2017, ali em junho, julho. E aí, durante esse período, a meados de 2017, você já estava no TCM. Eu também posso ir no TCM em maio de 2017. Então, durante os seus estudos para a área fiscal, ali, depois que você retomou, você teve que conciliar trabalho e estudos. Isso. Sempre. Mais difícil, né? É, eu costumava brincar que eu falei assim, caramba, como é que eu vou conciliar, né? Porque agora tem um expediente no meio do meu dia, né? Antes, eu não estava acostumado com isso. Eu falei, bom, mas eu já lidava com a faculdade, né? Não era um expediente, mas eu tinha faculdade. Então, assim, eu tinha que ir, né? Eram aulas presenciais na faculdade, então eu ia para a faculdade. Tinha que estudar para a faculdade em casa, né? E, muitas vezes, não eram coisas tão afins com que eu tinha que estudar para concurso. Então, eu falei assim, bom, eu já conciliei em algum momento da minha vida. Eu falei, agora eu vou ter que conciliar uma atividade diferente. E aí, eu costumo dizer assim, você vai se habituando, né? Você vai criando rotinas. Então, eu fui abrindo mão de coisas que não faziam muito sentido para mim. Como, por exemplo, eu nunca fui muito de ver TV, assim, ver novelas, essas coisas. Mas, eu gostava muito de ver Netflix, né? E aí, assim, com o tempo, eu fui aos pouquinhos diminuindo o meu tempo de Netflix para poder aumentar meu tempo de estudo em casa. E, assim, hoje, por exemplo, é normal para mim chegar em casa. Eu não tenho mais o hábito de ver um Netflix durante a semana. No máximo, no momento de uma refeição. Mas, aos poucos, né? Eu fui fazendo essa transição, né? Para poder... Quando eu comecei a trabalhar, o meu tempo de estudo era muito curto. Porque eu ainda não sabia muito bem gerenciar isso. Mas, com o tempo, eu fui aprendendo, né? E aí, começou a ficar uma coisa natural. Eu chegar em casa e sentar para estudar. Assim, eu não sentia nenhum tipo de pena de mim por estar fazendo isso. Eu não me sentia abrindo... O meu sentimento não era de que eu estava abrindo mão de coisa. O meu sentimento era de que eu estava correndo atrás de um sonho, né? Então, todo momento que eu chegava em casa e sentava ali para estudar, valia a pena. Que legal. É muito legal ver isso na sua fala. Porque as pessoas, quando elas começam a estudar, elas estão, sim, em busca de um sonho. Estão em busca de um objetivo. Mas, às vezes, elas não conseguem ativar os gatilhos necessários para ter a força de empreender uma jornada que a gente sabe que não é fácil. E aí, durante essa sua preparação, depois você conseguiu se organizar mentalmente, estudar. Você começou com quantas horas, mais ou menos, e conseguiu evoluir para quantas horas diárias ou semanais? Eu acho muito legal que me fizeram não nessa pergunta, mas eu nunca soube quantas horas eu efetivamente estudei. Porque eu nunca cronometrei. Porque eu enrolo muito. Então, assim, eu imagino eu ficar... Eu já enrolo. Aí eu tendo que pegar celular para cronometrar horas de liquidez. Então, eu realmente não tenho nem noção de quantas horas eu estudava, assim. Mas vou dar um chute, assim, muito por alto, porque eu sei que as pessoas se baseiam nisso e ficam muito curiosas. Mas, assim, bem no comecinho da minha trajetória, vou falar em 2015, né? Quando eu comecei a estudar. Em 2015, eu acho que eu estudava por semana, se eu fosse botar em horas líquidas, né? Contando com a turma presencial e tudo, se eu estudava 10 horas líquidas, era muito lá no comecinho, assim, né? E aí, eu fui aumentando aos pouquinhos e tal. E aí, eu acho que ali, quando eu comecei a retomar, né? Os estudos para a área fiscal, já em 2017, eu acredito que no começo eu estudasse algo em torno de umas 3 horas líquidas por dia. Algo assim, não devia ser muito mais que isso. 3, 4 horas líquidas. E aí, eu fui com o tempo mesmo. Foi bem gradual, né? Assim, até é engraçado que as pessoas perguntam também. Ah, poxa, mas você estuda desde 2015 até 2021, vale a pena? Mas, assim, isso é o todo, né? Mas, ao longo do tempo, eu fui estudando. Foi um ano e meio para o TCM, aí mais dois anos para o concurso do Rio Grande do Sul. E foi aos poucos, assim. Eu não tenho... Não, foram cinco anos, seis anos, para ser Fai Ceará, né? Foi... Teve pausas, né? Eu fui subindo os degraus aos poucos, né? Eu fui respeitando o meu tempo, né? Para não fazer nenhum movimento muito brusco também. E, assim, eu acho que se você tenta fazer uma mudança muito brusca na sua vida, incluir muitas horas de estudo, não respeita tanto, não vai com tanta calma, a chance de você desistir e não aguentar e não conseguir ter uma trajetória, é inevitável que seja de médio ou longo prazo, né? Então, a chance de você acabar se desanimando é muito grande, né? Então, é melhor você ir um pouco mais devagar, mas conseguir chegar no teu objetivo, né? E quando você retomou os estudos ali, dessa última vez, você... Como que você montava o seu cronograma de estudos, o seu ciclo de estudos? Então, eu acho até que você já... Eu acho que em algum momento você vai me perguntar sobre os meus erros, né? Então, eu já vou aproveitar para pontuar isso como um... Eu já comentei algumas vezes que eu tenho dificuldade de chamar de erro, porque eu vejo tudo como parte do meu processo. Então, assim, mas eu vou chamar de ineficiência, que foi um pouco ineficiente, assim. Nesse começo, eu tinha meio que uma noção, assim, de como eu me organizava, como eu tinha me organizado para o Tribunal de Contas, como eu já tinha me organizado nos estudos na faculdade, senão eu seguia meio que uma linha de planejamento que eu tinha na cabeça. Então, eu fazia... Eu pegava... Nesse começo, eu pegava, tipo assim, ah, eu vou estudar três matérias de uma vez. Eu escolhia, tipo, por exemplo, contabilidade, contabilidade de custos e auditoria. Aí eu pegava o material todo dessas três matérias, né? Ali revisando durante a semana e fechava esses materiais. Mas aí, quando acabava esse ciclo de contabilidade e auditoria, por exemplo, eu não lembrava absolutamente nada de direito administrativo e de constitucional. E aí eu via nisso... Aí eu tinha que ficar sempre... Tipo assim, eu ficava fazendo rodízio. Aí eu falei, aí daqui a pouco voltava eu com administrativo, constitucional e, sei lá, tributário. Aí, quando terminava, eu já não lembrava mais nada de contabilidade. E aí foi assim, mas assim, de alguma forma, isso foi me ajudando a ter uma visão das matérias, né? Porque o fato de eu não ter incluído todas as matérias juntos, ou não ter incluído mais matérias, me permitiu ter um contato muito grande. Então, assim, eu tinha muita dificuldade em contabilidade. E fazendo dessa forma, eu conseguia aprender contabilidade, né? E assim, eu podia até esquecer das coisas, mas eu conseguia ter aquele raciocínio. E aí, quando eu relembrava ali os assuntos, pegava uma matéria para fazer uma revisão, eu falava, ah, eu lembro que eu estudei isso aqui, eu já tinha treinado bastante. Então, assim, mesmo que tenha sido uma ineficiência, funcionou para mim, porque eu aprendi e consegui construir, começar a construir minha base dessa forma. E durante os seus estudos, você priorizava PDF ou videoaula ou usou os dois? É, assim, dependia da matéria, dependia do meu nível de afinidade com a matéria, dependia do domínio que eu tinha da matéria. Então, por exemplo, matérias que eu tinha um domínio maior, que eu estava querendo já dar um passo maior, me aprofundar mais, como os direitos, acho que bem ou menos a gente tinha estudo contato na faculdade, eu, assim, eu não usei o mesmo material durante todo o meu estudo, eu usei, né, assim, um material mais básico no começo, e aí eu fui pegando um material mais intermediário, depois mais aprofundado, então, assim, no começo era normal, por exemplo, eu fazia muita aula, no começo eu estudei em curso presencial, então, né, eu tinha aquele contato ali, era mais devagar a caminhada, a evolução e tudo. Aí depois fui fazer videoaulas naquele começo, né, também, já no segundo momento, e aí eu usei bastante videoaula também, aí no terceiro momento eu já comecei a usar outro tipo de videoaula e alguns PDFs, aí, né, mais para o final, assim, já em 2017 mesmo, ali, 2018, eu já usava mais PDFs, e, assim, mais recentemente, né, eu costumo revezar bastante entre PDF e videoaula, até mesmo muitos vídeos de YouTube, né, vídeos de atualização de jurisprudencial, que tem nos sites, né, nos canais de YouTube, estratégias, uso bastante também, aquelas atualizações, usei muito para o Rio Grande do Sul, né, na véspera, na semana de véspera do Rio Grande do Sul, eu fiz uma maratona de atualização de jurisprudencial, que tinha sido naquele mês, mais ou menos, e, assim, muito interessante, né, e, assim, eu acho que o vídeo te ajuda a fazer uma abordagem mais leve, de um assunto que, às vezes, você tem mais dificuldade, você está mais no começo, então, é bom nesse sentido, mas, assim, tudo isso você tem que se conhecendo, você já tem que saber em que nível que você está da matéria, tem matérias que, talvez, não renda tanto você fazer a videoaula, seja mais interessante o PDF, que é o material mais denso e tudo. Então, assim, eu não tenho um que eu usei mais, né, foram diversos momentos, diversas matérias, né, foi uma, foi bastante variável, assim, ao longo da trajetória, e no pós-edital mesmo, então... Legal. Eu acho que o mais importante é se conhecer, né, o autoconhecimento, você saber como você rende, como você aprende, em que momento você deve sacar determinada ferramenta para utilizar, é o que realmente faz diferença, no final das contas. Afinal, aqui no Estratégia, a gente tem as mais diversas ferramentas de estudos. E aí, eu queria saber como você conheceu Estratégia Concursos, e se dentro da nossa plataforma, que outras ferramentas você utilizou, além do PDF e da videoaula? Então, eu conheci o Estratégia, eu vou te falar que eu não lembro como. Sabe por quê? Porque quando eu me lembro que eu comecei a estudar, assim, estudar, né, de fato, assim, engrenendo os estudos, em 2015. Mas eu já tinha lido de aventureira, assim, já tinha feito alguns concursos de aventureira antes, lá para 2000 e... Acho que o meu primeiro concurso foi em 2013, 2014. E aí, eu me lembro que, acho que quando eu pensei, assim, né, lá naquele comecinho da faculdade, eu falei, vou estudar para o concurso. Aí, eu achei materiais do Estratégia, na época eu comprei um pacote, acho que da Receita Federal. E aí, eu comecei a ler e aí, eu completamente perdida, assim, sem saber, eu acho que eu comecei por Estatística, na época. Eu falei, eu comecei por Estatística e Economia, porque eu falei, não, se eu sou Direito da faculdade, vou pegar Estatística e Economia. Aí, brilhante ideia, desisti poucos meses depois, que eu falei, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Aí, acho que eu me convenci que eu fiquei com tanto medo que eu falei, assim, cara, acho que eu não vou passar num concurso público. Aí, eu emburaquei no estágio, né, em Direito, na época, e acabou que eu não gostei, eu falei, eu vou ter que encarar o concurso público mesmo. Então, eu não lembro como eu conheci o Estatística, mas eu já tinha visto e eu lembro, aí, assim, quando eu retomei os estudos, né, nesse primeiro momento ali, em 2015, eu não usava ainda, mas quando eu fui para o estágio de ser autodidata, né, porque naquele começo eu ainda sentia necessidade de que alguém pegasse na minha mão. Mas depois, quando eu comecei, eu falei, não, eu preciso usar sozinha, porque eu preciso crescer mais, eu preciso de uma fonte mais densa de material e tudo. Na verdade, eu já tinha usado para o Tribunal de Contas também, eu lembro, para Ciências de Administração, que eu também não sabia o que estava acontecendo ali, eu sabia que tinha que estar aquele negócio. Então, assim, eu usei em vários momentos ao longo da minha trajetória, eu usei muito para construir a base nessa época que eu te falei, que eu revisava entre três matérias. Então, eu usava bastante material de estratégia, assim, muito PDF mesmo. Eu acho que eu não chegava a usar tanta visual lá naquele começo, mas eu gostava bastante dos PDFs, fazia as questões dos PDFs e tudo. Gosto muito do canal do YouTube, né, também me ajudou bastante, sempre, não só para tratar de pontos nebulosos para mim, como as questões das atualizações jurisprudenciais e tudo mais. E especificamente para Cefaz Ceará, eu usei em algumas matérias para fazer uma revisão, assim, aquelas trilhas estratégicas. Então, assim, a estratégia já está comigo já tem um bom tempo. Durante essa sua preparação, você encontrou alguma dificuldade numa matéria específica, assim, aquela que foi mais difícil de aprender? Olha, eu tive várias dessas, né? Já falei também que eu cheguei a fazer, antes de começar a saber o que era débito e crédito em contabilidade, eu fiz cinco cursos de contabilidade. Cinco cursos, assim, entre cursos, livros, né, aulas presenciais mesmo. Então, até o... começar a entender o que era débito e crédito, nossa, então, assim, logo no comecinho contabilidade já foi uma pedra no meu sapato. Deixou de ser quando contabilidade? Deixou de ser uma pedra no seu sapato? Em 2017, aí eu peguei um curso bem mais básico, assim, né, até com o professor Silvio Sand. É, maravilhoso. É, incrível, assim, né? Incrível, é. E aí que eu comecei a ter aquela virada de chave pra entender o que tava acontecendo ali. E aí meu marido me ajudou bastante também, né, a gente estudava junto, na época éramos só colegas, é, e ele me explicava, né, que ele é formado em contabilidade, então ele me dava uma luz, assim, né, tinha a maior calma, às vezes eu falava, cara, mas eu não tô entendendo isso. E aí ele ia lá com toda a calma me explicava, né, e o curso também ajudou muito, assim, né, porque era bem básico, ia bem devagar. É, aí foi contabilidade a primeira, a minha primeira dificuldade. E aí quando eu venci essa, aí vieram as outras, né, teve, nossa, economia, né, economias que não chegou a cair, não se vai ser mais micro, macro, aí parece que vai ser a mesma economia brasileira, internacional, que eu nunca tinha pegado, é, administração, estatística, né, aquele terror. É, ainda assim, né, tipo assim, mesmo eu sendo formada em direito também, eu tenho minhas dificuldades, minhas deficiências em administrativo, constitucional, né, tem alguns pontos ali que eu tenho mais dificuldade. e foi aos poucos, né, construindo, pegando diversas perspectivas de cada matéria, com calma mesmo, é, fazendo muitas questões e tudo, e aí, assim, é, não, acho que não teve uma virada de chave, assim, contabilidade até teve, mas nessas outras, é, só que em algum momento você começa a ver que você está acertando umas questões, aí você vai vendo que, poxa, eu estou tendo um progresso com mais uma coisa bem, né, sei lá, você, se eu fazia 75% numa matéria, aí de repente eu estou fazendo 79%, e aí daqui a pouco 81%, e eu falei, poxa, eu acho que eu estou assimilando isso. Vou indo, né? É, bem devagar. Bom, Beatriz, vamos falar agora então sobre o reta final. Em algum momento saiu o edital da CFAI Ceará, foi aquele edital gigantesco, cheio de matérias atípicas, é, mas tinha uma parte ali que são as matérias que comumente são cobradas na área fiscal. Quando esse edital saiu, dessas matérias que comumente são cobradas, você já tinha estudado todas? Não. Não, é, então, a administração, por exemplo, eu já deveria ter estudado, eu já tinha estudado, mas assim, aquele estudo negligente. Eu fazia, assim, eu já tinha lido, mas já era ali estudando sem saco, sabe, sem muita atenção, eu falei, meio que apostando que não ia cair, eu falei assim, não, eu estou estudando, porque pode cair, mas pode ser, mas eu falei, você acha que não vai cair, não, você estuda meio que nas coxas, aí quando saiu o edital, eu falei assim, bem mole, devia ter estudado melhor, não estava contando com isso, então assim, né, das matérias básicas ali, e até mesmo, como eu te falei, eu tinha minhas deficiências em direitos, eu sabia que eu precisava sanar em administrativo, constitucional, aí tinha as matérias atípicas do edital também, por exemplo, economia brasileira, embora eu tivesse estudado micro e macro, economia brasileira não era uma matéria corriqueira em edital fiscal, economia internacional, né, nunca que eu pensei que isso ia cair numa cifaz, estatística, que também é uma matéria mais da grade básica ali, eu estava muito, eu estava muito engatinhando, eu já estava estudando estatística, já tinha um ano, um ano, nossa, eu achei que tinha um ano e pouco, eu acho que já tinha um ano e meio, por aí, é, talvez um pouquinho mais, e assim, sempre com muita dificuldade, muito aos trancos e barrancos ali, eu falei assim, eu tinha que correr atrás dessa diferença grande, que talvez eu tivesse em relação a outras pessoas ali, tive que correr atrás no pós-edital mesmo. E aí, o que você fez? A hora que saiu o edital, como que você se planejou para revisar as matérias que você já tinha estudado, de certa forma, e para estudar as matérias novas? Como que você organizou o seu planejamento de estudos? Então, a essa altura do campeonato, eu já não me organizava mais sozinha, eu já tinha, pois, uma consultoria especializada, já desde 2018, desde a preparação para o Rio Grande do Sul, e aí, assim, essa consultoria fazia esse trabalho de direcionar as matérias, e mais especificamente para essas matérias, economia brasileira, economia internacional, administração, eu usei o material do Estratégia, assim, nossa, foi excepcional, de verdade. Eu usei muito para fazer minhas revisões de administração que eu consegui, consegui, nossa, saída, eu não estava no zero, mas eu estava mal para o que eu devia estar. Eu usava muito aqueles resumos do fim da aula que, nossa, me deram uma luz enorme, né, mesmo, facilitaram, porque é uma matéria muito densa, muito extensa. Então, para eu fazer as revisões, eu usei, as revisões, né, eu li o material todo e tal, mas para fazer as revisões, eu usei muito aqueles resumos prontos que também me pouparam um tempo enorme de fazer meus próprios resumos, né. E aí, muito nessas matérias também, nessas que eu tinha tido menos contato, que eu tinha mais dificuldade, eu usei muito a trilha estratégica, né, para fazer umas revisões mais pontuais e tal, mas para o final mesmo, para as semanas finais, eu usei muito a trilha estratégica. Ai, que legal. E simulados? Você fez simulados nesse reta final da série? Todos, todos, todos os simulados e estratégicos? Fiz os gratuitos, fiz o pacote de simulado, fiz o pacote de discursiva, fiz, eu acho que eu devo ter feito no pós-edital, eu não contei, na verdade, né, na verdade, eu acho que eu contei, mas se você me perguntar de imediato assim, eu acho que foram 17. 17 simulados, e você ia bem nesses simulados ou não? Não, nem um pouco. Gente, ela foi o segundo lugar, tá, ela não ia bem no simulado, foi o segundo lugar, mesmo assim fazia. Qual que para você é a maior vantagem de fazer os simulados? Assim, para mim, o que é, o diferencial dos simulados, né, primeiramente, me alertava dos pontos que eu precisava melhorar, né, fazer o simulado tem todo um trabalho psicológico, porque eu ia mal, aí depois que eu ia mal, eu ficava arrasada, aí era meu marido que segurava a onda, porque eu falava assim, eu não vou conseguir, né, tive meses de inseguranças, como toda pessoa, eu acho, eu não sei se tem alguém que chega na prova super seguro, eu nunca cheguei, em nenhuma das provas que eu fiz, eu cheguei, não, todos dava, nunca, e aí eu, nossa, insegurei, aqueles simulados me deixavam nervosa, eu falei assim, mas eu estou indo muito mal, aí depois de um, uns minutos ali, desesperado, uns 20 minutos, meia hora, aí eu falava assim, não, mas tudo bem, eu ainda tenho tempo para melhorar, eu ainda tenho a chance de melhorar, então, eu aproveitava, eu fazia todas as correções lá, e olhando, um por um, uma das questões que eu errei, eu sempre deixava marcado, mesmo as que eu tinha acertado, né, antes mesmo de conferir o gabarito, eu deixava um apontamentozinho, assim, uma estrelinha, alguma coisa para apontar que eu tive dúvida, aí me obrigava a voltar naquela questão mesmo que eu tivesse acertado, quando eu errava, eu já tinha a marcação do errado mesmo, então eu revisitava todos os pontos que eu tinha errado, e eu falei assim, bom, se cair isso, eu não vou errar, só caiu outra coisa, e aí se cair outra coisa, eu posso errar, mas isso eu não erro mais, né, e assim, até mesmo, eu lembro que nos simulados tinham algumas coisas que, até a questão de alteração da constituição, que eu não tinha dado tanta atenção, então, me obrigou a prestar mais atenção naquilo, né, alguma jurisprudência, que às vezes você não conhece, você errou, porque você não conhece, pronto, depois que você viu, você já conhece, então também é uma forma de você estar em contato com a parte da teoria que às vezes você não deu tanta atenção, os gaps, né, identificar os gaps, isso, além do que também, as questões do simulado são questões inéditas, né, então elas vão ativar ali uma outra, uma outra parte do seu estudo, do seu raciocínio, que às vezes você ainda não tinha prestado muita atenção, e em relação ao tempo, você achou que te ajudou muito também fazer simulados? Da prova SESP, olha, por incrível que eu comecei a fazer os simulados até meio rápido, mas na prova eu entreguei e a prova faltam segundos para acabar a prova, porque na prova o emocional foi completamente diferente, né, acho que no simulado, mesmo que eu fizesse, tal, eu treinava assim, aquela questão de ficar sentada ali, fazendo, né, presta atenção, né, separar aquele momento do meu dia para fazer e tudo, por exemplo, treinar o desconforto, que é ficar numa cadeira muito tempo, a dor nas costas que vai dar, e aí era bom nesse sentido de, eu tinha meio que um protocolo na minha cabeça de o que fazer quando eu chegar na prova, então eu sabia que eu tinha que sentar, eu ia pegar minhas canetinhas, botar, e eu fazia isso nos celulados, né, eu tinha, formava aquele cenário de prova ali, então isso ajuda muito no psicológico, porque você vai seguindo aquele protocolo que você tem na sua cabeça quando você chega no dia, eu acho que isso te, 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 é, te condiciona e te dá uma tranquilidade de, sabe assim, quando você chega na prova você não vai ficar nervoso, tipo, sem saber o que fazer primeiro, você já tem que ter protocolo, é, aí na questão do tempo foi muito diferente na prova, né, assim, quando eu fiz os simulados para o Rio Grande do Sul, por exemplo, na prova objetiva, me ajudou muito, né, que é uma prova de múltipla escolha, mas na prova de certo e errado, na hora ali, o psicológico foi completamente diferente, então eu acabei, é, não reproduzindo tanto o tempo que eu tinha feito nos simulados. Mas eu acho que a maior vantagem do simulado para você, pelo que a gente está conhecendo a sua história, foi realmente esse cuidado, esse apuro em, em, em ir nos erros, em olhar o que você tinha dúvida, né, em reler aquilo ali, e como você falou, eu errei aqui, mas eu não erro mais, né, se aparecer eu não erro mais, e, acho que essa estratégia foi fundamental, um diferencial muito grande mesmo, para você ter atingido não só a aprovação, mas o segundo lugar, né, mulher, muito bom. Com certeza. Muito bom. E, e assim, ó, o que que você fazia de diferente, o que que você mudou quando a prova estava chegando, tipo, nas últimas uma, duas semanas, assim, anteriores à prova, você mudou alguma coisa na sua estratégia de estudo? Odeio. É, então, eu dormi muito pouco ao longo da minha preparação no, já no pós-digital, né, então eu estava muito cansada. E, assim, até ali, umas duas semanas antes, eu não estava abrindo mão da minha rotina de academia, por exemplo, né, então, assim, eu fazia minhas duas horas de academia, de segunda, não vou falar todo dia não, né, de segunda a sexta, fazia minhas duas horas, e fim de semana também fazia minha atividade física ali, mas curto um pouco, mas fazia. E aí, faltando duas semanas, a primeira coisa que mudou foi, eu diminui o tempo da atividade física, eu fazia ali uns 40 minutos por dia, uma hora, que eu falei assim, eu, eu preciso apertar aqui, porque o meu psicológico está começando a estremecer, então, eu preciso apertar, porque eu não quero chegar naquela, na prova, sentindo que eu não dei o meu melhor, que eu, que eu não fiz o meu máximo, né, então, assim, a atividade física foi importante eu ter mantido, eu não quis abrir mão dela no começo, porque, eu sinto muitas dores nas costas, acho que a galera com curseira tem decimal, né, é, então, assim, a atividade física me ajudava a ter menos dores no corpo, eu acho que se eu não fizesse, era pior ainda, porque, acho que, de ficar muitas horas na cadeira, você acaba ficando com muitas dores, e, assim, era, né, a prova foi no domingo, então, acho que na quinta e na sexta ali, eu já não olhei mais, de véspera mesmo, é, aí, até, faltam duas semanas também, para a prova, eu, dei uma surtada, assim, com a questão de, é, com algumas matérias, que eu ainda estava com muito medo, né, economia, administração, e aí, eu falei assim, cara, eu não, estou sentindo que eu não fiz questão suficiente, aí, eu peguei e fiz um filtro imenso, de, de questões, com 300, questões, 400 de cada matéria, dessas matérias que eu tinha mais dificuldade, peguei as leis, que eu falei assim, eu não lembro nada dos artigos das leis, comecei a ler, lei igual uma maluca, né, organizei ali dentro da semana, eu falei, não, de atual vou ler essa lei, de atual vou ler essa lei, então, eu peguei e revisitei todas as leis, né, que eu achava mais importantes, especificamente, na última semana, eu me organizei para rever, tudo de todas as matérias, e todas as anotações que eu tinha feito, de questões, então, assim, na última semana, eu separei ela para fazer revisão, eu não fiquei, eu fiz esse, eu estava fazendo ainda essa bateria de questões, né, dessas matérias mais, é, nebulosas para mim, e, é, fiz, fiz bastante revisões, com esses resumos que eu tinha prontos, e os resumos que eu tinha feito, né, e aí, eu foquei bastante nisso, e na véspera da prova mesmo, eu dormi, porque eu estava muito cansada, então, eu só precisava dormir, então, na véspera da prova eu dormi, e fui para o shopping com me brownie, é isso que eu fiz. Que legal, mas é legal, porque você chegou na prova relativamente descansada, né, sem aquela pressão, do cansaço mesmo, a gente vê, assim, que em véspera de prova, as pessoas têm muito problema com o sono, por exemplo, né, de não conseguir dormir, eu dormir muito pouco, e isso com certeza atrapalha. Ah, sim, ainda mais numa prova que é, é tão ali na vírgula, né, se você não presta atenção numa vírgula, você vai perder dois pontos, né, então, com certeza, você está descansado, para não, porque acho que um dos piores sentimentos, né, um sentimento é, você fez a questão, não revisitou a questão, não viu onde você errou, aí cai essa questão na prova, e você fala, errei de novo, esse é um sentimento horrível, e o sentimento horrível é quando você vê uma questão, fala, errei por falta de atenção, aí você fica se martirizando, assim, mas poxa, e se, o e se é o pior, né, e se eu tivesse prestado mais atenção, e se eu tivesse descansado mais, e assim, eu tento me despirra de todos esses e se, né, tipo, fazer, realmente fazer o meu melhor até ali, para chegar na prova com aquela sensação de dever cumprido, né, e não ficar ponderando, mas e se eu tivesse, né, e acho que isso faz parte do processo no sentido de, porque a gente vai ter derrotas, assim, eu reprovei em concurso que eu fiz, eu aprovei em outros concursos também, né, mas, mas, nos que eu reprovei, né, que eu não dei meu melhor, tem que ter essa consciência, assim, né, e se você deu o seu melhor, é você falar, não, então, beleza, eu dei o meu melhor, mas o que que faltou, né, onde eu posso melhorar, porque a ideia é sempre essa, você está aprendendo com seus erros, que aí, é assim que você evolui, né, não é apagando incêndio, não é dando tiro no escuro, para ver em qual momento você vai ter sorte, não é isso. Já que você falou em reprovações, vamos elencar aqui, reprovações e aprovações, primeiro pelas reprovações, reprovou onde? Então, como eu te falei, né, antes mesmo de começar a estudar com consistência, lá em 2015, antes, né, acho que, aí meados de 2013, 2014, eu cheguei a fazer o concurso da FINEP, isso que eu vou falar agora são as que eu reprovei, então, fiz a FINEP, fiz a KINEM, que é uma autarquia federal, para, acho que era para nível, nem sei se era para nível médio esse, fiz a SMTR, que é a Secretaria Municipal de Transportes do Rio, fiz fiscal de postura de Niterói, e recentemente eu fiz o TCE, do Rio, isso. Você faz EF, você não fez? Não fiz. Ah, tá. E aí as aprovações, começou lá no TCM Rio, para nível médio, e aí? Então, antes mesmo do TCM eu fui fazer um de aventureira, que eu fiz a CGM do Rio, aí eu passei, mas eu estava assim, eu estava começando a fazer aquela turma básica ali ainda, então, mas passei, né, sem estudar especificamente para a prova, mas era uma prova também, é, bem tranquila. Aí a primeira que eu realmente, né, direcionei os estudos para ela, foi o TCM Rio, daí eu aprovei, eu fiz poucas provas ao longo dos anos, né, se você for botar aí na ponta do LAP, ao longo de uns sete anos de estudo, eu fiz poucas provas. A segunda que eu aprovei foi a Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul, que eu fiquei fora das vagas, mas fui nomeada. É, a terceira foi Campinas, que eu fiz, que eu também fiquei fora das vagas, é, mas fiquei numa posição relativamente legal, fiquei em décima sexta, mas eram duas vagas. E, por último, se eu faço lá. Ah, que beleza. E pretende fazer outras provas ainda, Beatriz? No momento não, no momento eu estou, eu estou... vou tomar posse, vou ver como a vida fica, né? Isso. Ah, e vamos falar da discursiva, você faz, Ceará teve discursiva, uma discursiva aí que veio diferente, né, matérias que ninguém esperou que iam ser cobradas. Como você fez a sua estratégia de estudo para a discursiva? Treinou muito também? Fiz bastante simulada, né, que eu fiz aquela, fiz pacote simulado, fiz mais, mais de um, mais de um pacote de simulado. É, eu já tinha em outros momentos do meu estudo, treinado escrever mesmo, eu sempre gostei muito de escrever assim, na verdade, eu fiz colégio militar, né, então assim, acho que desde os meus nove anos eu treino para provas discursivas, porque tinha redação lá. Então, assim, eu já gosto de escrever, então a parte de escrita mesmo, aquela parte mais técnica de escrita, eu já me sentia, em certa medida, confortável ali, mas eu, né, questão de conceitos, eu tenho muita dificuldade de decorar conceitos, eu sei que tem as gaivotas para você bater, né, eu falei assim, como é que eu vou bater gaivotas se eu não decoro conceito, né, então assim, eu tentei fazer, fazer uma estratégia para poder assimilar vários conceitos, né, às vezes fazer o meu próprio, não resumo assim, mas minhas anotações, pontuando os conceitos mesmo, para bater gaivotas, né, eu falei assim, bom, se caiu alguma dessas coisas, você tem que bater essas gaivotas aqui, e treino, treino, treinar com a bunda na cadeira, treinar tempo, porque eu fazia rascunho, então eu não conseguia muito fazer, não fazer o rascunho, eu não me sentia segura para ir direto para, tipo assim, então eu tinha que treinar gestões de tempo, tanto que no dia da prova, né, eu treinava, eu estava sempre ali no talo do tempo nos simulados, e no dia da prova não foi diferente, eu entreguei também no talo, entreguei ali no apagar, tanto na da manhã quanto na da tarde, eu fui a última entregar a prova, né, fiquei segurando os outros dois que estavam comigo, aí, beleza, mas assim, foi primeiramente, né, o medo, porque eu acho que poderia até ter caído estatística, né, na discursiva, porque era das matérias específicas e tal, então primeiramente, tipo assim, me sentindo no escuro, né, aquela insegurança de, cara, o que é que vai cair, eu juro que eu não esperava que tivesse caído contabilidade, né, eu estava querendo... Custos ainda, né, pois é, né, não, e eu tenho um pânico de custo padrão, nossa senhora, ainda caiu isso, eu falei assim, minha nossa senhora, logo isso, cara, e aí, não esperava que tivesse caído contabilidade, né, caiu legislação, claro, caiu, o AFU também, eu falei assim, nossa, parece uma prova de controle isso aqui, não parece uma prova de fiscal, mas tudo bem, né, vamos lá, e assim, fiquei nervosa, eu saí completamente insegura da prova, sem saber se eu tinha escrito alguma besteira muito grande, mas assim, a preparação toda foi naquela insegurança, né, de saber o que vai cair, acho que poderia ter caído também empresarial, e eu falei, minha nossa, imagina se cai um negócio desse, eu não vou saber, né, mas, aí eu sempre falo assim, né, claro que você não vai contar com a sorte, porque o percentual de sorte é uma coisa pequena ali, mas tem, né, não tem como falar que não tem, de cair alguma coisa que você consiga até safar ali, né, na hora, lembrar, que eu, por exemplo, eu não treinei nenhuma questão de custo padrão, na preparação, mas aí com todo o meu estudo, eu, né, tentei resgatar, tentei resgatar tudo aquilo, né, não tinha, nem, nas minhas anotações não tinha nenhuma gaivota relacionada a estudo padrão, nem relacionada a receita corrente de capital, mas eu já tinha estudado isso, eu falei, bom, deixa eu tentar resgatar na minha cabeça esse conceito, né, e daí eu acho a importância de você construir uma base, né, porque se eu tivesse só, né, dado um tiro curto ali no pós-edital, eu não teria como desenrolar nesse sentido. Muito bom. Beatriz, e na hora da prova, né, você estava fazendo uma prova do CESP, 160 questões, uma errada, não, uma certa, qual foi a sua estratégia? Preencheu todo, chutou, deixou alguma em branco? Olha, a estratégia que eu montei durante o pós-edital foi, eu não vou marcar o que eu não tiver certeza, e assim, mas nos simulados, eu marcava todas as questões, porque eu falei, ah, é simulado, eu tenho que saber e tal, eu tenho que ver onde eu estou errando e tal, e eu errava pra caramba, eu falei assim, se eu fizer essa pontuação, eu estou reprovada, mas estou reprovada muito, e aí no dia da prova mesmo, quando chegou lá, eu tinha deixado 10% da prova em branco, e aí dos 10%, ou seja, 16 questões, aí dessas 16, eu tinha meio que chutado, assim, tinha posto, eu falei, não, eu acho que é isso, mas eu, era aquele eu acho, mas tipo assim, eu acho, mais pra não ser mesmo do que pra acho, porque eu olhei assim, não, você está com uma cara de estar certo, mas tipo assim, nunca tinha ouvido falar, especialmente sociologia jurídica, aí então eu olhava assim, pô, mas está com uma cara de estar certo, está tão bonitinha, mas eu falei, mas eu não sei, eu realmente não sabia, assim, mas eu tinha meio que esboçado um, uma, um chute ali, um chute de certo ou errado, em todas as questões, mas eu tinha feito um, uma, um apontamento ali, de que eu não, não pretendia marcar, eu botei, eu botei certo ou errado, mas eu botei assim, o apontamento, não vou marcar essa questão, então eu ia deixar 16 em branco, daí o primeiro problema, o meu marquei sem querer já, no gavarito, então, aí ficaram 15, aí eu ia, eu ia deixar 15 em branco, eu acabei a prova, na verdade, eu não acabei a prova no talo, eu acabei faltando, talvez uns 20 minutos, mas eu tive um sentimento, assim, eu falei assim, cara, eu não vou entregar a prova agora, eu fiquei com aquele sentimento, assim, eu fiquei olhando para a prova e tal, olhei, revi, olhei de novo, e fiquei olhando as questões, e passando por todas essas 15 questões de novo, e eu falei assim, cara, será que eu chuto, será que eu não chuto, será que eu chuto, por fim, faltando 5 minutos para acabar a prova, para acabar o tempo de prova, eu falei, eu vou chutar tudo, é na que eu marquei menos, e aí faltando 5 minutos, eu fui, e aí minha mão tremia, e tremia a mão, e eu falei assim, mas eu vou marcar, e eu tipo, a cada uma que eu marcava, eu falava, será que eu continuo marcando, e aí eu fui fazendo, meio que você sabia o que eu estava fazendo, aí quando estava acabando, faltava uma ainda para marcar, eu falei, essa eu não vou chutar não, mas eu tinha marcado tudo na mesma opção, aí faltava uma, aí eu decidi mudar de ideia, eu falei, não sei se eu vou marcar não, e aí, aí que foi, nisso que eu entreguei, faltando alguns segundos, para bater o sino, marcou ou não marcou a última? Marquei, aí eu marquei todas, mas foi fazendo uma estratégia, de balanceamento, balanceamento, e essas 16, 15, na verdade, ficou para você marcar por último, só de curiosidade, era tudo certo ou tudo errado? Tudo certo, tudo certo, é um risco, é sempre um risco, mas deu certo para mim, deu muito certo, minha querida, você foi em segundo lugar, deu muito certo, porque eu ganhei, assim, dessas que eu chutei, eu perdi poucas, na verdade, eu acho que eu, sei lá, eu chutei 15, eu devo ter perdido umas, talvez 4, é, porque assim, eram 160 questões, e você, você tinha feito 145, aproximadamente, com certeza, né, 145 não, porque uma foi, então 144, 144 como certeza, isso significa, que você, que o balanceamento, do certo ou errado, eles tinham tudo para funcionar, porque você marcou, com certeza, então, aí que tá, porque eu acho que não tem nenhuma questão, você acha que você marca, com certeza, você sempre, né, por exemplo, teve uma que eu errei, por falta de atenção, eu falei a questão da falta de atenção, mas eu não fiquei martirizando, porque estou dentro, se eu tivesse ficado fora, eu estaria martirizando, porque uma eu errei por falta de atenção, é, e aí assim, das outras, das que eu achei que eu tinha marcado com certeza, com, não, não digo com certeza, mas que eu marquei assim, mais para certeza do que para incerteza, eu errei, eu errei, né, algumas, várias questões e tal, mas faz parte, assim, né, se você faz uma boa preparação, e eu acho que essa é a maior dificuldade da SESP, assim, você, você ter essa, essa percepção de que você realmente fez uma excelente preparação, para poder contar com uma estratégia dessa, né, assim, eu sei que eu fiz uma boa preparação, mas eu não fiz, essas 144 eu não fiz, não, eu tenho certeza, não foi, não, mas eu sei, não é assim mesmo, a gente tem uma relativa certeza, né, certeza absoluta, você só vai ter quando sair o gabarito, que aí ele deu o cheque, mesmo quando sai o gabarito, você fala, não tenho certeza ainda que eu não estou concordando com essa banca, é por aí mesmo, o SEBRACE dá um trabalhinho para a gente, mas não adianta muito brigar com a banca, não adianta, que desconto você tem que aceitar, aí mesmo que você não tenha certeza, é melhor você concordar, é isso, acabou, beleza, o Beatriz, teve algum grande obstáculo que você teve que superar aí durante a sua aprovação, e se teve, qual seria? É assim, eu tive algumas, desde, voltando em 2015, né, eu tive questões familiares, né, doença na família e tudo, é, e claro, assim, em todos os momentos, eu sempre, eu acho que, que para mim isso está tão no meu coração, mas eu esqueço de falar às vezes, né, assim, o papel da minha família em tudo isso, né, mesmo quando eu tive as questões familiares e tudo, é, a vida acontece, né, então assim, você não, você não adianta ficar botando desculpas nas coisas que não estão no seu controle, você tem que aprender a lidar da melhor forma com elas e tentar levar, né, paralelamente ali, teus, teus estudos, teus objetivos de vida, teu trabalho e tudo, então assim, eu tive minhas questões, mas minha família sempre, sempre foi muito presente para mim, minha mãe, meu pai, meu marido, então assim, eu, eu tive uma rede de apoio muito grande, então mesmo quando eu tive essas questões de família e tudo, a questão mesmo de eu não ter ido para o Rio Grande do Sul, foi uma decisão muito grande para mim, assim, eu tive meus motivos e tudo, mas foi uma decisão que me abalou bastante, assim, né, é, e assim, eu tive minha rede de apoio ali o tempo todo, meus pais, meu marido e, e, né, até minha cunhada também, e, isso foi essencial, assim, para eu ter força para continuar seguindo, né, é, acho que, às vezes, é, pô, eu sou ser humano, eu, né, eu vou me abalar, eu tenho emocional, às vezes eu sinto vontade de desistir, às vezes eu fico cansada. Você ainda desistiu em algum momento? O que que passava na sua cabeça? Assim, eu acho que, é porque, eu, eu olho para, para a ideia de ser fiscal, e isso para mim não é só a questão de, de dinheiro, minha motivação não é dinheiro, minha motivação não é só a rotina de trabalho, são também motivações, né, se a hipocrisia não é admitir isso. óbvio. Mas, assim, acima de tudo, isso virou um sonho para mim, né, virou um sonho a ser realizado, então, assim, é, até mesmo estudar, estudar é cansativo, eu fico com dor no corpo, mas, assim, é o meu momento do meu dia, é o momento que eu estou fazendo algo para mim, né, eu estou construindo, eu estou todo dia botando uma pedrinha ali no meu castelo, tomatão do leão, qualquer expressão que você queira usar aí, é, mas, e, e eu falei assim, cara, eu estou, é o melhor investimento que eu posso fazer, é o investimento em mim mesma, né, não que, pô, claro, minha família é importante demais para mim, mas antes de tudo, antes de eu poder ajudar a minha família, de eu poder ajudar meu marido, meus cachorros, eu tenho que estar bem, né, se eu não estiver bem, como é que eu vou dar a estrutura, né, primeiro você bota a sua máscara para botar da pessoa, para depois botar da pessoa do lado, então, é, eu fiquei cansada, eu tive minhas pausas ao longo do processo, mas, assim, todas as pausas construtivas no sentido de, eu preciso descansar um período, eu preciso descansar duas semanas, um mês, para recobrar as minhas energias, mas, como era um sonho, num, a ideia de desistir, a ideia de pausa veio, mas não é de desistir, assim, de abandonar, não. você me parece uma pessoa com uma inteligência emocional muito boa, né, então, mesmo nos momentos de cansaço, você, parou, né, você deu uma pausa, não desistiu, voltou, você teve alguns, algumas pausas ao longo da sua preparação, mas, sempre muito coerentes aí com a história que você estava construindo para si, parabéns, viu, muito, muito legal. E aí, a sensação de ter o seu nome no Diário Oficial, você já teve lá no Rio Grande do Sul, teve no TCM lá atrás, em 2016, teve no Cefaz do Rio Grande do Sul, e agora na Cefaz Ceará, e não só o nome no Diário Oficial, né, segundo lugar, que sensação é essa, Beatriz? Primeiramente, uma sensação de susto, né, você fica sem saber se você está sonhando, ou se é verdade, aquela assim, caiu a ficha. É, de como é que isso foi acontecer, gente, né, de o que aconteceu aqui para eu parar aí, nesse lugar e tal, e você fala, né, porque você olha para a sua história, naquele momento, você só vê aquela, você só lembra da sensação, a sensação que eu saí da prova de que eu tomei uma surra enorme, e eu falei assim, nossa, como é que aquela, daquela sensação de surra enorme, de insegurança, de chorar, de sono, como é que daquilo eu fui parar nisso, assim, né, e aí, parando para pensar, realmente, poxa, se fosse olhar por, né, por esforço, eu me esforcei para alcançar isso, não foi sorte, não foi nada do tipo. Não caiu do céu, com certeza. Exatamente, mas assim, eu sei, eu sei das minhas deficiências, né, ninguém melhor do que eu para conhecer a minha sombra, né, para falar assim, eu sei onde o meu calo estava apertando e como é que eu consegui com todas as minhas deficiências, e aí, né, com as minhas ineficiências, ao longo de tudo, é, como é que eu consegui chegar nisso, né, você fica naquele, mas aí, quando começa a ganhar ficha, tipo, eu nem sei descrever o sentimento que foi, porque foi só o corpo ficando gelado, e aí, tipo, não sabia se eu chorava de desespero, ou de felicidade, e sem saber, não tinha palavras ali na hora, né, tipo, né, sem reação, assim, não digo nem, na verdade, essa sensação não foi nem no diário oficial, né, porque você já tem as prévias, os rankings, já te dá uma prévia, então, quando vem o diário oficial, né, é só uma consolidação daquela expectativa que você estava criando, mas, no meu caso, né, eu, entre, esses rankings, né, o período dos rankings e o diário oficial, eu ainda fiquei assim, eu falei, será que eu chutei tudo certa mesmo? Porque eu acho que eu esqueci de marcar o gabarito, será que eu marquei aquela última? Aí fica assim, será que eu escrevi alguma besteira muito grande na redação? Porque o rascunho que eu fiz, acabou ficando completamente diferente da redação que eu entreguei, de fato. Aí eu falei, será que eu escrevi besteira na redação, não? Aí, dá aquele medo, aí, assim, aí, quando saiu o diário oficial, efetivamente, foi mesmo aquela sensação de alívio. Realmente, eu não fiz maluquice, não. Estava no certo. Estava no certo. Muito bom. Ô, Beatriz, a gente agradece muito a sua entrevista aqui, e a gente deseja, assim, todo o sucesso do mundo, né, essa nova etapa da sua vida, que está começando agora, que você tão duramente conquistou, né, e daqui a pouquinho vai começar só a usufruir, aí, dessas suas conquistas. Mas a gente sabe que tem muitos alunos nossos, que ainda continuam na batalha, aí, pelo cargo público, e a gente gostaria que você deixasse uma mensagem para eles. É, a minha mensagem, assim, e sendo mais de coração possível, seria, assim, primeiramente, saiba o porquê de você estar fazendo o que você está fazendo, porque tem que fazer sentido, porque você vai ter que abdicar de algumas coisas, vai ter que dizer não algumas vezes para um evento social, né, vai ter que dizer não algumas vezes para dormir um pouquinho mais, para, talvez, estar um pouco mais de tempo com a família, então saiba o porquê, tem que fazer sentido, você está fazendo a escolha que você está fazendo de estudar, e acho que saber o porquê te dá motivação, né, e para quem está na luta também, quando pensar em desistir, ficar desestimulado, descansa, não desiste, porque, olha, é sempre só olhar, tipo, às vezes se você se comparar com outra pessoa, você fica com aquela sensação de que você ainda tem muito o que correr atrás, mas você tem que se comparar com você mesmo, você tem que ver quanto você evoluiu em relação a quando você começou, e definitivamente não vale a pena desistir, porque uma hora as portas vão estar abertas para você, uma hora a porta da banca vai lá estar aberta, e você vai abrir essa porta, vai chegar o seu momento, é só ter consistência, saber os porquês, tenta sempre buscar ajuda de quem conhece, de quem já passou por isso, dos seus familiares, do seu marido, dos filhos, filhos, no trabalho, sempre a compreensão das pessoas para te ajudarem a seguir os seus sonhos. Muito bom, Beatriz, assina embaixo de tudo que você falou, excelente, a gente te agradece então, essa entrevista, e eu tenho certeza que sua história vai conseguir inspirar aí muitas pessoas, e só de fazer isso, a gente já dá a nossa contribuição para o mundo, porque as pessoas, elas olham, e elas acreditam que é possível, assim como foi para a gente. Bom, gente, nós entrevistamos aqui a Beatriz Basso, segunda colocada no concurso de Auditor Fiscal da Cefai Ceará.